Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui sozinha em casa, mas eu estou com uma ajuda com a minha prima Oi gente, estou gravando Da minha prima Camille do canal Camille Ferrol Que vai estar aqui em cima de casa e aqui na descrição do vídeo, então confere o canal dela E bom, hoje a minha mãe e meu pai foram no shopping e me deixaram aqui em casa sozinhas Gente, minha mãe não iria me deixar em casa sozinha, mas como eu estou com a minha prima que ela tem 16 anos Então ela deixou e a gente aproveitou para fazer umas trollagens com ela e irritar ela também Então se vocês querem mais vídeos assim, eu trolando e irritando a minha mãe, já vai deixando o like E eu vou dar 100 segundos para vocês se inscreverem e deixarem o like Então... Já se inscreveram? Já deixaram o like? Então você já é uma belinha ou um zangão que já faz parte da família Ferrol Então bora lá E galerinha, não se esqueça de se inscrever no canal E para quem já é inscrito, deixe no comentário hashtag sou uma belinha ou hashtag sou um zangão Que eu vou escolher 5 comentários para não dar beijo no final do próximo vídeo Então vamos lá Agora eu estou aqui com a minha gelelé E bom, eu não tenho o bicarbonato nem ativador para fazer o slime no chão Eu quero que a gente vá planejando Então eu vou jogar essa gelelé aqui no chão Eu vou espalhar ela E minha tia briga sempre com a Duda por causa dos slimes da massinha dela Por causa dos slimes que ficam no chão E eu vou deixar tipo bem assim, ó Bem na porta, porque a porta é ali E quando ela entrar ela vai ficar doida Vamos escrever eu te amo Ou fazer um coração, sei lá Vai tentar fazer um coração Para ela ficar com menos rávida do você Vamos ver Gente, mas lembrando A Duda está fazendo isso Mas a gente depois quando minha tia chegar Nós vamos arrumar tudo É só uma brincadeira Sim, e também a gente não vai quebrar nada Tá, gente? A gente só vai mesmo sujar Para tentar irritar ela Mas depois a gente vai ajudar a limpar Fazer um coração Como está minha mãe e meu pai Para escrever A gente ama vocês E ia demorar muito Então acho que um coração fica melhor Corazão feio, Duda É o que a gente tem para hoje Vai, agora espalha essa geleia aí Meu Deus Cuidado, árvore de Natal Gente, já passou um Natal A gente tem que ir para o ano novo Mas a árvore ainda está aqui Nossa, gente Eu só acho que minha mãe Tem uma grande possibilidade De alguém matar Gente, olha o chão Da casa da Duda Olha isso Meu Deus, a árvore ainda está grudando Tá bom, minha filha Não é nível hard, não Tá bom Gente, olha isso E agora? O que nós vamos fazer, Duda? Olha A minha mãe arrumou toda a casa ontem Mas aqui em casa Parece que a arrumação nunca é bem-vinda Porque a gente arruma Outro dia já está cheio de cabelo no chão Então não liguem se vocês verem uns chapinhos pretos no chão Mas então A minha mãe me botou toda a casa ontem E ela não goste que eu mexa com o slime Tipo, na mesa Porque pode cair em tapete E já o tapete mais que já está sujo E não, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o slime E fazer tipo umas linhas assim Tipo isso aqui Só que sem gelolé Slime, que é melhor Agora Eu vou botar quatro slimes Na mesa da minha mãe Essa aqui é uma gelolé Mas tudo bem A gente vai por também Mais uma gelolé Da minha coleção de gelolés Então só tenho duas, na verdade Gente, olha como a mesa está limpinha Só não está limpinha ali Porque a Duda já grudou o slime Antes da gente começar a gravar Mas olha como está limpinha Minha tia limpou tudo Está tudo bonitinho Mas vamos lá Eu vou deixar assim Eduardo, eu acho que a gente está pegando pesado demais Logo com o slime Minha tia está ficando com raiva de slime já Galerinha Essa slime foi a minha Da árvore de natal Duda, eu acho que você podia espalhar mais Essas listrinhas aí Está muito pouco Então Então está bom, Camila Faz daquele jeito Que você abre ela toda Ah, está, está, está Essa slime aqui É a árvore de natal Do meu vídeo De qual a melhor slime de natal Ela está bem boa Só que ela está meio durinha Mas não tem problema Nada que uma pasta de dente resume Isso assim Como a gente está brincando com slime Minha tia nem vai perceber Que a gente está fazendo o vídeo Porque a gente só está gravando Mas a Duda sempre faz isso Né, Eduarda? Aham Largar a slime Meu Deus Slime pela casa Toda E galerinha Ó Jesus Minha tia Vai Surtar E galerinha Eu não estou botando mais na ponta Porque senão Vai sobrar ruim Para mim Porque vai cair no tapete E a gente não precisa disso Né Gente, olha o estado da mesa Estava limpinha Estava Era passado Foi? Sim Mas é isso Tá tudo misturado E ainda vou largar os potes Assim por cima Com a tampa Porque minha mãe também briga Gente, olha isso A Duda está levando isso Muito a sério Vocês não acham? Agora o que a gente pode fazer mais? Ó Já está lindo lá o chão Com o coração Vamos sujar a louça dela? Vamos Vamos Vamos, gente Vamos E galerinha A Camille Está como cúmplice comigo Estou nada Tinha Eu só estou gravando Porque ela está me obrigando Mentira Quem teve a ideia Foi você Ó aqui Já tem louça Gente, já está com um pouquinho de louça Eduarda Que que você vai tacar aqui, Edu? Quero beber água Mostarda? Se a gente tacar a mostarda na louça dela Porque está um pouquinho suja, né, gente? E se a gente pegar uns copinhos limpos? O que que vocês acham, hein? Vamos pegar uns copinhos limpos e tacar aqui na louça Ó, é ela que está fazendo isso Tia, Edu Mentirosa E jogar um pouco de ketchup Mostarda, hein, Eduarda Duda, tem que tacar de verdade Isso, assim Tá bom Já parou Que a gente não, né? Gente, olha o que a gente fez com a louça da minha tia A gente não A Duda Mentirosa Ai, eu vou tacar um pouquinho Ai, meu Deus Tá, vamos sair daqui Porque essa parte tá nojenta Tá nojenta mesmo Olha que lindo Meu coração já se despeitou Deixa ele aí Tá lindo essa decoração E agora? O que que a gente pode fazer, Duda? Eduarda do céu Minha tia Quando for editar esse vídeo Eu acho que ela vai surtar, né? Hum É patinação Como vocês podem ver, o sofá tá bonitinho Mas Hum, meu pai O que que essa garota vai aprontar? Jesus Uhul Duda, o que que você acha da gente fazer uma festa? Vamos Vamos Jesus Ó Tá tudo arrumadinho? Meu celular da Camille Gente, o que que é assim? Não façam isso na casa de vocês Meu like Então já vai aproveitando Deixando o seu like Gente, ela tá tirando tudo do lugar Foi Tá lindo Eu sei Ah Jesus Tá lindo Maravilhoso A sala tá uma coisa mais linda Já lembrei que a gente tem essa mesinha Que a gente foi enfeite e tal Pera aí Deixa eu tampar aqui o cartão do meu pai, né? Que ninguém precisa ver Gente, isso aqui era um negocinho Uma garrafinha De pedra Porque eu passo aqui em ele Comia as coisas E a gente fazia esse barulho Pra ele não comer mais O negócio E aqui tem Olha que eu faço linda Olha que eu faço linda Ela tá ficando muito balançada Gente, isso aqui eu não vou negociar Porque tem uma vela aqui dentro E um dia eu quase me queima com essa vela Então eu tenho um pouquinho de raiva Duda, que tal a gente mudar a árvore de natal de um lugar? O que você acha de a gente tacar algumas coisinhas dela assim no chão? Eduardo, grudando um slime na gelelé Gente, pelo amor de Deus Uma estrela Eduardo, a estrela não Uma estrela Jesus Um presente Quem que é o presente de natal? Ué! Ai! Duda, já tá bom Já tá bom Duda! Tudo isso já tá bom, Duda Vou pôr aqui no meio Vou deixar ela parada Pegar um pouquinho de estuário Duda, isso vai desgrudar, né? Vê se isso vai desgrudar, Eduardo Desgruda Meu Deus Olha esse chão Cheio das coisas Jesus Tá, agora vamos pegar lá em cima a caixa de som? Vamos Já pensou assim, soltado Ela não vai dar por causa da gelelã Senão a gente vai querer comer a gelelã Senão a gente soltar a paçóca Quero fazer xixi Nossa, seria muito engraçado Pera aí Isso aqui, ó Isso aqui já é uma desorganização Mas a gente espalha isso pela cara Dos nossos pés Onde nossos pés São colocados Dentro de uns negócios Assim Pra ficar mais bonito Meu tênis Você tinha que começar logo por mim Ai Gente do céu Olha essa garota Ela tá jogando os sapatos pela casa Duda, não joga Meu chinelo na gelelã Duda, é pra irritar sua mãe Não erro Duda, já tá bom Já foi, Duda Rapidinho Gente do céu Minha tia vai pirar Meia, 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 meia Aqui em cima Nossa Nossa, vamos pra dentro Muito organizada Mão em cima Joga no chão É, meia, 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 meia Fiz aqui no chão A almofada não tem muito como Tipo, se desorganizar Gente, olha só Eu vou mostrar a casa pra vocês Então, menina Açúcar Aqui a gente tem um chão Muito maravilhoso Que tem uma bola Natalina Jesus Tá desgrudando Tá com medo Gente, olha a casa Tem chinelos Tem um pote Jesus, eu tô pisando na gelelã E ela tá agarrando Ai, meu Deus Aqui, ó, meninas Vem cá Gente Olha a casa Vocês não acham que a Dudu Pegou muito pesado dessa vez? Ó Aí aqui a gente tem decoração O que você acha da gente bagunçar o quarto dela? Da minha mãe? É Calma aí que tá grudando já Vai lá no meu pé O seu pé tá tudo grudando Gente, olha isso Deixa eu te ajudar Galerinha Agora a gente tá subindo Pra poder organizar Desorganizar No real O quarto da minha mãe Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Gente, a Dudu Tá pegando muito pesado O seuquinho Gente, o paçoca tá aqui, ó Gente, ele fica dentro desse portãozinho Não é que a gente tranca ele A gente solta ele Tanto que a porta tá até aberta Porque ele vai lá pra fora Tá solto Porque senão ele vai comer toda a casa Sim Ele é muito elevado Então a gente não consegue deixar ele solto De vez em quando a gente solta ele Mas ele sempre suja de tudo Então a gente deixa soltinho ali Pra ele brincar Olha como tá bonitinho Gente, olha como está a cama da minha tia Toda arrumada Só que não Opa, querida Jesus Jesus Essa menina até hoje tá nível hard, gente Meu Deus do céu Tá hidratante Que hidratante, maluca Pensei que ela ia jogar hidratante na cama Porque hoje ela tá nível hard, gente Gente, se vocês querem mais vídeos A seguir, deixem muitos likes E muitos comentários A JBL do meu pai Galera, quem quiser ir a um drone Mas a JBL e o meu pai A gente acende Vamos lá Então acho que é só isso, né No quarto da minha mãe já tá bom E se a gente sumir com a caixinha de som do seu pai? Meu coração tá mil Tá, vamos A gente pode pegar uma coisa que seu pai gosta muito E uma coisa que sua mãe gosta muito E sumir com eles A caixa de som e o computador da sua mãe Se o computador da minha mãe consegue editar Exatamente Duda, onde que você vai guardar, Duda? Pelo do meu pai, ó Gente, olha onde a Duda botou a caixinha de som Deixa eu pôr ela bonitinha Eu vou pôr ela mais assim, ó Que ele não consegue ver E ainda eu vou A bagunça que ela tá fazendo no armário do pai dele Gente Não é só irritando a mamãe É irritando a minha família E até a Camille também Porque vocês podem ver Que a gente tá muito top Ó, tá com a nossa bermuda Tá lindo Tá, no banheiro não tem muito o que fazer Agora vamos lá embaixo Aqui, Duda, o computador da sua mãe Ah, vamos deixar meio aberto assim, ó Duda, o computador da sua mãe tá aqui Tá, esses cadernos do YouTube Assim, ó Bem Meio abertão Deixa aberto E agora, o computador da sua mãe O que a gente faz com ela? Vamos E galera Vamos colocar ele aqui debaixo do edredom Vamos A minha mãe, ela tem o próprio computador dela E eu tenho o meu Então a minha mãe não edita no meu Ela edita no dela Porque no meu não tem programa Essas coisas Aqui, Duda Para ela editar Agora, gente Nós vamos botar o computador aqui embaixo E quando ela vai procurar o computador dela Debaixo do edredom da cama dela Que tava todinha arrumada Nunca Duda, então eu acho que é isso A gente pegou muito pesado Você não acha? Vamos comer alguma coisa Agora nós vamos comer alguma coisa Então encerra o vídeo E deixar uma louça Aqui em encerrar A gente tem que pegar a reação da minha mãe Ele tá ali Ela não quer aparecer Mas É tudo arrumadinho Porque eu gravei A camisola de pijama Porque ela é perigosa Tome, Duda Aí Olha, gente A gente bagunçou Tudo E a gente Eu não quis tanto Para bagunçar essa parte Para a gente também sentar Nela, né? Então vamos tacar tudo Para cá Deixa eu cair Não tem A gente agora vai pegar Uma poteito Vamos pegar Uma coquinha E depois Largar tudo Na louça Da minha mãe Que bela E a gente Está chegando Para essa brincadeira Hoje é dia De alegria E diversão Eu sou adultinha Colocando a galerinha Hoje é dia De abelinha E zandou Hoje é dia De caminha E diversão Ninguém mandou Deixar a gente Sozinha em casa Daqui Taquerumbá Galerinha Então Já se passou Umas horas A Camila está ali atrás Está parecendo Só o cabelinho dela E bom A gente ficou jogando Um pouco Porque a gente Tinha terminado De fazer as trollagens Aí a gente Agora vai ligar Para eles Para saber Em que lugar Eles estão Ou seja Estão vindo Porque eu estou Com fome Pai Oi Vocês já estão vindo Oi Edu Vocês já estão chegando Já A gente acabou De encostar Aqui embaixo Agora Então tá Não Nada não Só Queria saber Se vocês estavam Chegando Estou com fome A gente já trouxe A gente trouxe os lanches Estamos chegando já Tá bom Tá Obrigada Acabei de encostar O carro aqui Em Rocha agora Tá bom Um beijo Beijo Tchau Tchau Nossa Eles foram tão bonzinhos Conosco Trouxeram o lanche E a gente Né Fez tudo isso Galerinha E a gente também Só não jogou Não ficou jogando A gente também Depois de terminar De fazer tipo Toda a lambança Na casa da minha mãe A gente O que a gente fez A gente botou Um pouco de música Começou a pular A dançar Vamos jogar Que a gente Vamos jogar Daqui a pouco Eles não estão subindo A gente tem que se esconder Pra gravar Ai calma aí A gente tem que pular Galerinha A gente é posicionando A gente está Modificando Eu tô até Eu tô até Eu tô com medo Eu também Quando eles chegarem A gente fala Surpresa Pega o lanche E vai correr Ai Gente eu tô Meu pai do céu Meu pai do céu Que que é isso Surpresa Não acredito Surpresa Não tem surpresa Eduarda Ai toda rica De óculos Meu Deus do céu Não eu não tô vendo Não tô vendo isso O que que tá acontecendo Eduarda Tentar Tentar soltar a casa Vai a gente Que fazer Aproveitando que vocês Deixaram a minha camisa Sozinha em casa A gente resolveu Irritar vocês Você conseguiu Você pode ter certeza Que você conseguiu me irritar Ó tem até coração Aqui ó Que lindo Tá bom Eu tinha um lanche Pra você O lanche vai pro lixo Não Você tá pisando Eduarda Você tá pisando No negócio Eduarda Eduarda Sai daí Eduarda Sai daí A cadeia é cúmplice Vai lá em cima No seu quarto Tem uma surpresa Gente que bagunça Vocês estão brincando Que paçoca que se soltou Que paçoca que se soltou Gente Pelo amor de Deus Gente A gente tem que sair daqui a pouco Olha a zona que tá a casa Olha aqui ó Olha a escada O comemão da escada Ah Duda Você tá brincando Duda Vem cá Eu faço aqui em cima Pra vocês verem A surpresa que a gente fez O ar condicionado tá ligado? Tá ligado As portas abertas O ar condicionado ligado A casa toda suja Vem cá Ô mãe Mãe Vem cá Camille Você ainda deixou isso Camille Vai lá soca Cara deixa ela pra Camille Que eu achei que Camille E ia tomar conta Meu lábio Acredito Cara Não acredito O que que você tá aprontando Várida? Meu pai Cara eu tenho que sair daqui a pouco Olha o que que você tá fazendo Duda É uma trollagem É o que? Trollagem O que? Vem cá Ah não Mais coisa né Cara Eu não sei nem o que que eu faço com vocês Sinceramente Nada Cadê a mesa? Tá aqui No mesmo lugar Ó Pisei numa tampa de remédio Você acha isso bonito Duda? Camille é com isso Não sei nem o que que eu falo com a Camille Que eu pedi pra Camille tomar conta de você Enquanto eu não ia no shopping comprar um negócio Eu chego em casa até isso Ah e a gente também botou música Foi muito legal Ah tá Mas que surpresa eu vou encontrar na casa Cara a pia é cheia de louça Cara eu não sei nem o que que eu faço Sinceramente A minha vontade é de tacar daqui de cima Se você tivesse asas você ia voar agora Sabe que aquilo ali é gelelé Porque o bicarbonato de sódio tinha acabado Não tinha como a gente fazer em slime E a gente tacou a gelelé Você tá querendo me irritar? É isso? Sim Você conseguiu Eba